Fala galera, beleza? Leno aqui com mais um vídeo do canal Dessa vez trazendo mais um vídeo da série X1 com Youtubers Dessa vez com o Pãozinho aí, que é o monstro da Snipe Como eu tinha dito antes aí, o X1 do cara é monstro Vamos lá, vamos jogar só de Snipe aqui e vamos ver o que é que dá Manda um salve aí Pãozinho, se apresenta aí Salve seus pôs É, eu vou deixar o canal do Pãozinho aí na descrição E vamos começar aqui Já sei que vai ser monstro aqui esse X1 Acertei no pé, hein O negócio aqui vai ser frenético Pãozinho, o que é que tu traz no teu canal, ó Eu vejo muito X1, vi uns beta já É, tem vídeo de X1, às vezes de beta Tô com uma série de modo zumbi também Daí, às vezes eu gravo PD aleatório assim, falando qualquer coisa Aham, eu vi uns macetezinhos lá É bom pra variar porque tem gente que gosta de uma coisa, tem gente que gosta de outra, né? Aí você acaba que agrada mais gente Eu sei que você tem que variar porque senão enjoa você trazer só beta, só gameplay Até você mesmo enjoa, né? Sim, eu já tinha cansado de beta já Tem 60 e pouco de beta lá Nossa, e eu já tava enjoando só de gravar beta, só E tu já tá com quantos inscritos já? Tô com 2300 2300, é uma média boa aí Muita gente, eu não conheci o teu canal Eu comecei essa série aqui, aí o cara falou Cara, grava com pãozinho e tal O cara joga muito de sniper Aí eu disse, não, cara, eu não conheço, aí eu vou conhecer Aí o cara me mandou o link Aí realmente é bem da hora, o canal é bem legal É o que eu digo, cara, muita gente não tem a oportunidade de De... De tá sendo conhecida aí no YouTube Porque é muito amplo, entendeu? É, porque tem bastante canal do CF Mas poucos são conhecidos É Caraca Já aparece toda hora, tô pulando É, eu queria me apresentar também, posso? Não, Novak, fresca não, fresca não Não avacalhar o negócio não Já apareceu, já apareceu, tá bom Tá bom Obrigado Ah, caralho Tiro no pézinho ali, bem perto do pé Na realidade eu errei Não foi nem no pé propriamente dito O chute do capeta aí, eu parei de dar esse chute do capeta aí Pra x1 eu acho ruim porque Pra x1 eu acho ruim porque Aí você fica parado Se você errar Se você acertar, beleza Mas se você errar, o cara O cara te pega É que muita gente que usa o chute Eles não apertam o espaço Daí fica fácil de acertar É E daí eles só ficam no chão dando chute Aí o boneco fica parado mesmo Mas olha lá Olha, passa Passa entre as duas pernas de ti a bala Se eles usarem só pulando É mais difícil de acertar Porque também às vezes é mais difícil de acertar Pra eles também User no seu canal, time-dout Caralho, mal apareceu Olha, tô até me saindo bem, viu Pensei que eu não ia fazer nem Se bem que eu não sei se ainda vou fazer Mas eu pensei que aí eu não ia fazer 30 kill não Espero fazer, né Caraca, o negócio aqui é foda Pode aparecer muito não Tem que dar a cara Atirar e A bola passando entre as pernas, cara É foda Na hora que o boneco Aqui apareceu pegando o seu pé Mas não foi Na hora que o boneco levanta os pés Olha, cara Errei Nossa, tiro não saiu Quem estiver assistindo aí Olha, nem vi subir Quem estiver assistindo aí Dá uma passada lá no canal do Do pãozinho lá Confere o conteúdo lá É bem da hora É meu filho aqui, viado Tá brincando aqui perto Tomar no cu, Novak, vai 35 35 Errei Caralho, velho X, não tá disputado Que o kill, velho Olha onde o filho da mãe já tá Dá 80, cara Tira no pé dele Esse movimento é bem, cara Nossa, acertei o container lá atrás Valeu, Homem-Aranha Vai acertar aquele tiro mesmo Quem sabe, né Vai que dá sorte Cara, quem ouvia muito fazer essa jogada que tu faz aí De pular e descer rápido ali Era L4K, cara Muito parecido Quando tá te telando É igual Cara, sinceramente Eu sempre gostei dos vídeos assim Da L4K, cara Eu também, cara Tentei jogar igual, mas Ainda não consigo Mas vai que um dia, né Nada, mas tu joga muito, cara O teu X1 é mesmo que tá vendo ele jogar lá Pelo menos eu acho Não é zoando Não é falando merda, não Quem assistir aí pode Pode passar lá no canal dele aí E ver que O que eu tô falando é verdade A movimentação subindo ali no container Descendo bem rápido É igual É, eu já assisti os teus X1 Eu também conheço a tua movimentação É, quem assistir muito sim Depois vai X1 comigo Já pega o que eu vou fazer É, é igual o meu também Pessoal Tem cara que joga o X1 comigo Aí diz Ah, já assisti muito o vídeo teu E ajuda bastante Quem já assistiu ajuda Ajuda pra jogar bem Pra jogar bem o X1 Porque já manja da Da movimentação Caraca, achei que você já tinha passado Eita, acertou Que mal, aviado Caraca, eu vi só a cabecinha minha Eita, acertou Eita, acertou Ah, caralho Passou do lado Foda do X1 Foda do X1 aqui X1 bem disputado É se errar uma bala Morre Eu fui o primeiro Ah, nem vi Ah, nem vi cara Pensei que tu tava lá na beirinha Ainda Caraca Tá tenso Tá tenso Tá tenso Não consigo nem falar Tá disputado Olha, eu acertei Tá disputado Disputado Errei Porra Que merda Dois pinão Dois pinão Olha, eu não acertei nem no pé Sei que tinha acertado no pé Quando tu pulou Ah, eu sabia cara Eu te escutei ali Caraca Passou do lado Foi quase Olha Caramba Errei Viado Acertei Doze? Logo Ah Eu tenho que pegar Meu merda Peguei Caralho Na hora que eu fui ele Eu não tava dando tiro Esse aqui Sem sombra de dúvida Foi o Tá sendo o X1 Mais Mais Foda Ah Vacelei Dei a cara Todo Torto E aí Não vai Mais Não vai O que eu fiz? É E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pra onde? Ah, travou Espera aí um minuto, um minuto, Yuno Kim Ta acabando aqui Quase Caraca, eu girei que eu tinha acertado Chutei antes de dar uma tira Ah, pensei que eu ia vacilar com esse kill, ó Peguei tudo de lado Ah, vacilo Pulei na hora totalmente errado Putz Caramba, ta foda Kill aqui, ó Nossa Da bem molinho agora, né Tá bem molinho agora Ufa 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 Acertei no pé, eu acho. Acertei no pé de novo. Nesse pulo é foda, esse pulo quando você dá esse pulo aí. Putz, pensei que tu tava lá atrás, me engana aí. Ah, que mentira cara, que mentira. Me assustei que eu dei o tiro bem antes. Errei total o tiro. Ah, peguei o kill, um pouco. Pera Joaquim, afasta aí, afasta. Tá me empurrando aqui. Pera aí que aqui é concentração. Eu acho massa aqueles X1 dos chineses cara, os cara roxo e pula ali na caixa e... Ah, meu Deus. É, o cara parece uma lagartixa cara, pula de um lado, pula do outro e sobe e vai. E dá cada bala. Aquela movimentação ali é foda do navio que aqueles caras fazem. E eles não erram um pulo, você pode perceber. É. E se erra ele já foi conseguido ainda mais. Impressionante. É. Tá vendo o X1 de 70KG do Raiz no lado da China. Eu gosto de assistir também o X1 deles. Ah, troquei antes de atirar. Ah, deu kill da cara ali. Totalmente atravessado. Caralho, ainda foi varado o viado. Que bala. Que bala. Que bala viu. Nossa, passou do lado. Tenso, está tenso. E apg. Parece que isso sai sangue meiojskub. Ó, certo? O Mãe é? Tá tenso, tá tenso. Olha cara, errei cara. Peguei. Nossa, passou do lado. Deu uma voadora ali no ar, pareceu o Bruce Lee agora. Peraí, concentração. Ih, deu ruim agora. Eita cara, que bala vacilo viu. Caraca, que merda que eu fiz, atirei no container. Eu errei o primeiro. Nossa, quase. Eita, decisão hein pãozinho, decisão hein pãozinho. Decisão pãozinho. Que emoção cara, 30 kill no pãozinho, não acredito. A mão começa a tremer. E o novo que começa a fazer QQ. Caralho. Ah, errei cara. Peraí, peraí, momento de tensão. Momentos de tensão. Peraí, peraí meu Deus, errei. Ah, foi foda, foi foda. Foi foda o X1. Pãozinho, já queria agradecer aí pela participação cara, foi muito show o X1, valeu mesmo aí. Você é o cara. Não, eu que agradeço. Manda um salve aí pra galera, Fred aí. Pede pra galera dar uma passada lá no teu canal. É, gente, passa lá no meu canal que eu tô fazendo vídeo de X1. Eu acho que eu vou voltar a fazer vídeo de beta também. Eu tô fazendo uma série lá de modo zumbi. As vezes eu trago macete em alguns mapas que poucas pessoas sabem também. E é isso, em breve vou tá trazendo outros tipos de vídeo. Eu vi um vídeo bem legal lá dos macetes de zumbi lá. Show! Até comentei lá, não sei se tu viu. Bem da hora, bem da hora. Bem da hora o canal aí. Dá uma passada lá. Galera, vocês que viram o X1, dá uma passada no canal dele. Olha o X1 como ele joga do lado dele, do lado da câmera dele. Porque é diferente você tá vendo o cara do lado oposto e tá vendo do meu lado. Só pra vocês terem uma noção de como é que foi o X1 aí. O cara joga muito. Valeu pãozinho, valeu galera que tá assistindo até aqui. Tamo junto, é nóis. Não esquece do like aí. E é nóis. Fui! Tchau!